Gente, vocês não sabem o que chegou aqui pra mim, quando eu acho que acabou, continua chegando. Já sabe o que é, né, gente, ó. Tô abrindo aqui, ó, pra vocês verem, ó. Mais conta do hospital. Ó, de novo, gente, visita com Alisson Ferrara, 527. Gente, nem eu lembro, juro pra vocês, eu não lembro de ter visto tantas pessoas assim no hospital. Ó, aqui Alisson, é o mesmo? É, a mesma pessoa, Alisson. 1515. Meu Deus do céu, gente. Nem eu acredito quando eu vejo isso. Ó, esse Jerry aqui, deixa eu ver quanto que foi aqui, ó. 835, gente, acho que eles tão brincando com a minha cara. Porque a pessoa chega tão mal lá no hospital que nem lembra que viu tudo esse povo, gente. Vocês lembram as outras cartas que eu, um monte que eu mostrei pra vocês? Não, não tem como ser isso não. Gente, não sei nem o que falar. Como que eu vou lembrar de todas essas pessoas? Não tem como. Eu acho que a pessoa que empurra a cadeira de rodas, aí cobra. A pessoa que faz o seu cadastro, cobra. A que tiver o remédio, a que vem falar oi. Gente, eu não tô, eu, eu, ainda bem que meu plano, ele, ele cobre, né? Cobre assim, né? Vocês sabem, né? Já expliquei pra vocês do plano que o do hospital, 1.300, eu paguei, a conta deu, já bateu, mas aqui de 25 mil dólares, mas eu paguei 1.300. Mas, gente, quem não tem plano? Tem que pagar todos esses profissionais, 1.500. Meu Deus, eu não sei não. Primos do Gabriel, eles estão aqui, eles moram em Miami, eles estão aqui há mais de 25, 20 anos, né? 20 anos. 25, não sei, enfim, muitos anos. E o Gabriel perguntou, mas e aí, quem não tem, quem não tem plano, né? Que como esse nenhum tipo de seguro saúde, quando tá doente, precisa, faz o quê? Porque ele falou, morre. Acho que ele foi meio dramático, mas, gente, é complicado, né? Complicado esse negócio aqui de hospital mesmo, é... O negócio é tenso, viu? No Brasil, qualquer dortezinha de cabeça, a gente tá onde? No hospital, qualquer coisinha, uma tossezinha, vamos investigar tosse. É... Que é complicado. E... Que é complicado.